Olá, colegas professores de filosofia do ensino médio, eu me chamo Juvenal Savian Filho, sou autor do livro didático Filosofia e Filosofias, Existência e Sentidos, publicado pela Editora Autêntica e distribuído pela Editora FTD Educação. Com muita alegria que eu venho aqui dizer aos colegas que o nosso livro foi selecionado para o PNLD 2018, e eu vou tentar aqui apresentá-lo rapidamente aos colegas. O nosso livro tem uma leitura, uma abordagem bastante peculiar das orientações curriculares para o ensino de filosofia do Ministério da Educação, porque nós propomos um tratamento temático, concentrado, portanto, na unidade 2 do livro, ancorado sempre na história da filosofia, mas com capítulos temáticos que partem da nossa experiência cotidiana e que articulam pensadores estratégicos para tratar os temas. Por exemplo, o sentido da existência, a felicidade, a amizade, o amor, a política, a ética, a cultura, a natureza, o conhecimento, as ciências humanas, as ciências exatas, as ciências biológicas, a religião, a arte. De modo que, com esse tratamento temático, mas sempre ancorados na história da filosofia, nós pretendemos oferecer uma alternativa no trabalho com filosofia no ensino médio. Como eu disse, a unidade 2, digamos, é o centro do livro, com essa coleção de temas, mas ela também é antecedida por uma unidade que abre as portas da filosofia aos estudantes e para os estudantes que já têm contato com a filosofia, essas portas oferecem perspectivas renovadas de contato com a filosofia. E a unidade 3, que oferece um panorama da história da filosofia desde o seu nascimento até a contemporaneidade, recolhendo e articulando informações que apareceram já ao longo do livro. Essas três unidades são autônomas, os capítulos mesmos são autônomos, são auto-explicativos, eles fazem referência entre si, mas eles podem ser usados de maneira totalmente independente. Cabe aos colegas professores adaptar, adequar o material que nós oferecemos a cada realidade dos estudantes. Nós propomos uma série de sugestões, sobretudo no manual do professor, de como fazer essa adequação, essa adaptação, mas o que é interessante é que, mesmo sendo um tratamento temático, o livro oferece essa possibilidade de um trabalho transversal. Cada capítulo é completado por uma rica proposta de atividades, seja de análise de texto, de perguntas e respostas, de dissertações, nós oferecemos modelos de dissertação aos estudantes. Por fim, cada capítulo e cada unidade é coroado com uma coleção grande de indicações culturais, literárias, filosóficas, cinematográficas, ligadas ao teatro, à pintura. As próprias imagens do livro foram cuidadosamente selecionadas. O texto parte das imagens, as imagens não são só meras ilustrações. De modo que eu convido com muito entusiasmo os colegas professores a analisarem o livro, seja na sua versão online, seja na versão impressa, que está chegando nas escolas. E desejo que vocês tenham o mesmo prazer que eu tive ao produzir o livro. Para mim é uma grande alegria que tenha sido a editora autêntica que publicou o livro e que seja a FTD Educação que o distribua. São duas editoras que primam pela filosofia no nosso país há muitos anos. Boa leitura e muito prazer no trabalho com a filosofia. Boa leitura e muito prazer no trabalho com a filosofia.